Música As comissões de direitos humanos e segurança pública da Alerj encerraram nesta quinta-feira o trabalho conjunto que ouviu testemunhas e instituições sobre a operação na comunidade do Jacarezinho em maio que resultou em 28 mortes O porta-voz da polícia militar defendeu uma ação nacional para coibir a entrada de armas no país Ao ser questionado pela deputada Dani Monteiro, presidente da Comissão de Direitos Humanos se a polícia não deveria fazer mais apreensões de armas em vez de ações como a do Jacarezinho ele pontuou que o governo já vem atuando com uma política que impede a entrada de armas no Estado através do cinturão de divisas e monitoramento de estradas No entanto, para ele, essa precisa ser uma ação nacional Precisamos de uma mobilização nacional que impeça de verdade a entrada dessas armas aqui Não podemos naturalizar essa figura do criminoso de um jovem de 14, 15, 16 anos Um fuzil de assalto na mão descalço, sem camisa Ele tem um fuzil que custa 30 mil reais, mas não tem nem investimento Não come direito também Então a realidade era muito mais cruel do que... E a solução não é simples, mas ela é possível O delegado Rodrigo Oliveira destacou que a polícia civil se baseia no tripé da inteligência, investigação e posteriormente a ação Segundo ele, a operação foi técnica e seguiu todos os processos legais No entanto, a letalidade só vai acabar quando se tirar do criminoso a capacidade de enfrentar o Estado Não fosse a ação tão violenta por parte do tráfico Ou se eles tivessem se rendido Nós teríamos 30 e tantos presos e uma quantidade absurda de armas apreendidas O Estado não pode deixar de se fazer presente Em todas as suas esferas Não basta somente a Secretaria de Polícia Civil estar presente A Secretaria de Polícia Militar estar presente Se falta educação, se falta saúde Se falta tudo o que falta, na verdade, deságua na insegurança pública E as polícias são responsáveis por dar conta dessa falta do resto Essa conta não é justa A gente não vence essa guerra sozinho A deputada enfermeira Rejane questionou se a polícia age da mesma forma em ações nas favelas e nos bairros mais ricos A gente sabe que tem o marginal, aquele que está lá nas facções Que moram dentro das comunidades, das favelas Mas também tem aqueles que a gente antigamente chamava do colarinho branco Que é aqueles que moram nos condomínios E aí eu pergunto para o senhor, delegado É o mesmo tratamento? De acordo com o delegado, não existe endereço negado às ações da Polícia Civil O que difere a ação nas comunidades é a ausência de ordenamento urbano O que dificulta o acesso e transforma o local em um verdadeiro bunker de guerra Essa completa falta de ordenamento urbano Eles fazem disso verdadeiros bunkers e muito bem armados E enfrentam a polícia Se esse enfrentamento fosse feito num condomínio da Zona Sul Ou num condomínio da Tijuca Ou do Meia, de onde quer que seja A polícia agiria da mesma forma Então assim, a polícia reage à ação do criminoso Se nós formos recebidos a tiros no condomínio mais caro do Rio de Janeiro Nós iremos revidar a tiros, sim Para o porta-voz da Polícia Militar A realidade enfrentada por policiais no Rio de Janeiro É diferente de outras cidades pelo mundo Ele deu exemplo de policiais em Paris Que se assustaram ao encontrarem criminosos com armamento pesado em área urbana Aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, isso é comum Não só para os policiais, mas também para os moradores E é isso que tem que ser chamado a atenção É isso que tem que ser jogado na nossa cara O que nós não podemos admitir é naturalizar a figura de criminosos armados Nos nossos quintais, nas nossas casas, diante de nossos filhos e filhas Naturalizar isso é um absurdo A deputada Dani Monteiro informou que as reuniões para ouvir as instituições Sobre a ação no Jacarezinho chegaram ao fim Seguiremos ainda recolhendo algumas informações Inclusive de requerimentos de informações enviados Dados que alguns dos convidados, né Foi solicitado pela coordenação e os convidados enviariam E a gente entra numa fase que é muito importante Que é a da produção do relatório final desse grupo de trabalho Tendo o entendimento de que a LERJ precisa entrar nesse debate Da segurança pública e da garantia dos direitos humanos De forma qualificada Enquanto o poder legislativo propondo políticas públicas A partir do acolhimento e atendimento Da população e da sociedade civil no geral Tchau!